Olá, que bom que você está aqui mais uma vez. Hoje, dia 11 de agosto, o título da nossa meditação é Eis-me Aqui. O texto bíblico encontra-se em Isaías 6, 8 e diz Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. Disposição é uma virtude indispensável à vida. Sem ela, o fácil se torna difícil e o leve fica pesado. O próximo se torna distante. É preferível mil vezes um servo disponível e sem capacitação que dois capacitados sem disposição. O chamado divino também exige disposição e resposta imediata. Quando estamos dispostos a atendê-lo, não há tempo a perder com bens, conforto ou medo. Nós nos lançamos prontamente na direção daquele que chama. Certo pastor trabalhava confortavelmente em uma das capitais do Brasil. A esposa dele tinha um bom emprego e as filhas estudavam em bons colégios. Tudo ia bem, até que chegou um chamado. Ele deveria trocar o carro pela lancha, a estrada pelo rio e a casa confortável por uma choupana de madeira. Sua esposa não teria emprego garantido e as filhas estudariam em escola pública. Quão comprometido estava esse pastor? Ele não hesitou. Sua resposta foi, não estou preocupado. Se Deus te amou, ele vai cuidar de tudo. Irei aonde Deus mandar? Em Isaías 6, o profeta também viu Deus proferindo um comissionamento missionário. A quem enviarei? A pergunta que saiu do trono de Deus procurava uma pessoa disposta. Alguém precisava responder. Deus estava desejoso de encontrar alguém disponível para ser enviado. Embora essa missão pudesse ser cumprida por Isaías, Deus não poderia obrigá-lo a ir. O chamado exige um espírito voluntário. Ninguém deve ser enviado à força. Quem enviarei? Quem irá por nós? Perguntou Deus. Sentindo-se cheio de ânimo e força, o profeta respondeu. Eis-me aqui. Envia-me. Davi Brainerd, um missionário norte-americano do século XVIII, parafraseando as palavras de Isaías, disse. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Envia-me aos confins da terra. Envia-me aos habitantes das selvas. Envia-me para longe de tudo que tem o nome de conforto no mundo. Envia-me mesmo para a morte, se for ao teu serviço e para o progresso do teu reino. O chamado à missão requer abnegação. Quando Isaías foi chamado, ele logo se prontificou a ir. E você, qual tem sido sua reação diante da missão que Deus tem colocado nas suas mãos? Você está disponível para ir aonde Ele mandar? Compartilhe com seus amigos e reflita sobre a mensagem de hoje. Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí E aí E aí